Tati, por que os meus vídeos estão flopados? Vem cá que a Tati explica! Existem vários motivos que podem levar aos seus vídeos ficarem flopados e não são só os seus, os meus também estão. Normalmente eu pegava muitas visualizações, hoje tem vídeos que não passam de 600 visualizações. Muitas pessoas estão passando por esse sistema de flop. Isso existe porque às vezes o algoritmo da plataforma muda e pode acontecer, o algoritmo da plataforma muda constantemente o tempo todo. Pode acontecer pelo fato do Quai estar entregando os vídeos antigos ao invés de estar entregando os vídeos novos, que isso está acontecendo comigo, que nos últimos dias os meus vídeos que eu fiz ali no dia 25, dia 30, esses vídeos dispararam. E os vídeos que eu estou fazendo agora nos últimos 10 dias, eles estão mais lentos, a minha entrega está mais lenta e esse é um motivo bem evidente pelo qual os vídeos estão flopados. É uma questão bem interessante e a ser levada em consideração.